E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui em casa, mano, tô aqui pra trazer pra vocês um videozinho aí, mano, vendo se meu som automotivo treme a mala, mano, e o carro já tá bem aqui já, ó, se liga lá, ali na rua, já já, vou encostar ali e ligar o som. E vamos ver se minha caixinha trio, mano, os caras tão logo fazendo um bagulho aqui em cima, vai tomando, não sei se tá saindo aí no vídeo, mano, os caras, na hora que eu resolvi gravar pra vocês, os caras já começaram a obra aqui em cima, tá bom, mano? Então, um inscrito deu essa ideia, mano, por que você não faz um vídeo aí vendo se o seu som treme, som a mala, que não sei o que, eu sei que o retrovisor e os dois retrovisor treme, né, mano, agora a mala ainda não cheguei a ver, assim, o bagulho. Não, não cheguei a ver, então vamos fazer esse teste hoje, beleza? Vou, já vou, 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 vou pegar meu pendrive ali que eu tava colocando a musiquinha suave e já vamos ligar o som, beleza? É, rapaziada, tamo aqui no carro já, ó, tem um somzinho rolando aqui e vamos ver aí, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó, dando aquela tremidinha aí nos retrovisores, depois ele vai pular lá pra trás na mala, fechou? Ó, vamos aí, calma aí, deixa eu ver aí. Vou colocar outra música aqui, mano. A música aqui tem um grave do caralho, porque essa música do Hungria aí, ela dá muito direitos. E, rapaziada, dá uma leve distorção só, mano. Eu acho que na mala nem vai dar nada, mano. Eu acho, mas dentro do carro dá um grave. Deixa eu ver aqui. Eu vou achar a música aqui e já volto com vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. É, vamos pro próximo ver a musiquinha. Agora vamos ver lá do lado de fora, rapaziada. Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Mas agora eu vou mostrar Você está com funk agora, rapaziada Mais uma, só mais uma Vamos ver com essa musiquinha aqui Não? Não? Oi? Primeiro Bom, rapaziada Vocês viram aí A mala não chega a tremer, tá ligado? Os retrovisores até chegam a dar uma balançadinha Dependeram da música com o grave, né? E a mala não chega a tremer, né, mano? Mas dá um grave do caralho, tá ligado? E a mala aberta dá um som da porra também, hein, mano? O bagulho, o bagulho dá bom, hein? Mas é isso, rapaziada Videozinho simples pra vocês hoje, beleza? Vou procurar estar fazendo mais vídeos com o carro Eu ainda fiz um vídeo só tocando no baile aí Vocês viram, né? Quem viu, viu O YouTube brecou Falou que não era indicado Então acho que não muitas pessoas não viu Mas suave, né? Vamos ver se esse aqui ele não breca, beleza? Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Até a próxima, hein Falou!